Essa situação da ausência das aulas presenciais se somou a todos esses outros dados alarmantes. Eu só peguei os dados de 2016 para cá. Mas se eu pegasse os dados mais para trás, a gente veria que os dados de educação nos últimos 20 anos estão estagnados. Praticamente não houve melhora. No outro lado, a gente vê um investimento muito maior, cada vez maior de investimento na educação. Você certamente, que é professora aqui, você já deve ter passado por milhares de formação, milhares de capacitações, milhares de cursos. Porque você não deixa de estudar, você não para de estudar. Eu sei como é sua vida, minha mãe é professora, minhas tias são professoras, minha família inteira é professora, minha avó é professora. Eu conheço a vida de vocês, eu sei como funciona. Eu sei que vocês não param de estudar. Mas o que acontece? O que é ensinado não é efetivo. Você chega lá, você aprende aquilo, às vezes você é obrigado a aplicar aquilo em sala de aula, tendo que fazer mil e umas adaptações para aquilo dar certo. Aí você chega, porque aí você tem que tirar foto, documentar aquilo para parecer que aquilo está funcionando. Só que você sabe, no seu íntimo, na sua realidade, no dia a dia com seus alunos, que aquilo não está funcionando. Então a gente vê sim o investimento em cursos, mas isso não é suficiente, não está sendo suficiente, porque não está ensinando da maneira correta. Não é isso que acontece? E aí a gente vê, embora o investimento em educação tenha aumentado, os índices de educação espalhados. Então vamos lá. 2016, se a gente vê a avaliação nacional de alfabetização que é feita nas crianças no final do ciclo, até então é para o terceiro ano, crianças de 8, 9 anos, a gente vê lá que 55% dos estudantes que saem desse ciclo de alfabetização não compreendem o que leem. Se uma criança não compreende o que ela lê, muito provavelmente ela não está nem sequer decodificando, nem sequer sendo capaz de ler. Ela não está conseguindo acessar esse significado, porque ela não está conseguindo ler, decodificar aquelas palavras. Então a gente vê, crianças ineficientes na leitura, aí a gente pensa assim, ah, vai melhorar lá na frente, lá quando for adolescente, 15, 16 anos, recupera, vai aprender. Aí a gente vê o PISA de 2018, que é feito com os alunos do ensino médio, lá 15, 16 anos. O Brasil na posição 57 no ranking de 80 países. No PISA é possível observar que o melhor aluno brasileiro, o melhor aluno, que é um aluno que estuda. Imagina na escola mais cara que você conhece aí na sua região. E aí você vê que tem material didático, tem tecnologia, tem isso, tem aquilo. Mas esse aluno, ele é comparado com o pior aluno americano. Aquele aluno americano que estuda na pior escola, pior aluno americano. Então a melhor educação no Brasil tem sido comparada com a pior educação num país desenvolvido. E como que a gente resolve isso? Então a gente vê, ah, gente, aí agora com 15, 16 anos, foi ruim, mas vai melhorar. A gente sempre fica naquela, vai dar certo, vai dar certo, mas a coisa não funciona. Por quê? A gente vê o dado do INAF, que mede ali jovens e adultos de 15 a 64 anos, onde a cada 10 brasileiros, 3 são analfabetos funcionais. E o que que são analfabetos funcionais, segundo o Instituto Paulo Montenegro, aí nesse indicador de analfabetismo funcional? São adultos que não compreendem textos simples, instruções muito simples, que não interpretam textos, que não conseguem produzir textos, que não conseguem fazer equações simples. Interpretar gráficos de duas variáveis, que não conseguem compreender. Então, a gente vê que aquela dificuldade que os alunos foram apresentando lá aos seus 8, 9 anos, ela só se soma, ela somatiza, vai ficando cada vez pior. Aí a gente tem esses resultados. Quantos e quantos adultos que você conhece, que você fala o A, entende B, que você escreve C, entende D, que não consegue interpretar, que tira suas próprias conclusões, sem tirar o sentido ao menos literal do que você está querendo escrever, do que você está querendo dizer. Então, isso acontece e muito. Então, a gente tem isso. No último Saeb, em 2019, a gente vê o quê? Pessoas, crianças ali de 10 a 11 anos, mesmo estando há pelo menos, desde os 4 anos na escola, o que você espera? Que elas saibam tudo. Mas não, apenas 5% dessas crianças tem o melhor nível. Tiram as melhores notas. É muito pouco num país que a gente está falando aí de milhares e milhares de crianças sendo avaliadas. Então, a gente vê que o problema, mais uma vez, continua. E aí, olha esse dado de 2021, dados fresquinhos do Instituto Unibanco e do INSPER. Olha só, em 2021, foi avaliado o impacto da pandemia na aprendizagem, né? Do ensino remoto. Como que foi esse ensino remoto? Então, apenas a aprendizagem real, que as crianças foram expostas ao ensino remoto, e elas aprenderam apenas 33% do que deveriam aprender. A gente soma isso a todo esse cenário já caótico do Brasil. A Secretaria Estadual de São Paulo também fez um estudo sobre o impacto dos últimos anos. E o ensino remoto, no final do quinto ano, mostrou uma queda de 29 pontos em proficiência em português. Então, mais uma vez, o que já era ruim, ficou ainda pior. Então, esse é o raio-x. É pra gente saber efetivamente qual é o nosso problema.